Rapazes, aqui tá falando o Vitinho, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e hoje iremos insistir na nossa banquinha mais um hackzinho da Pragmatic que a gente vai ver se vai funcionar, fechou? Então roda a vinheta e bora pro vídeo! Então galera, estamos aqui hoje, testamos o hackzinho da PG, não funcionou tão bem, hoje iremos testar na Pragmatic, entendeu? Então hoje iremos testar aqui na Pragmatic pra ver se a gente consegue sair ganhando e vamos ver o que vai dar nessa ocasião, fechou? Vambora! O primeiro slot aqui, vamos dar uma analisada? Então galera, o slot que eu escolhi aqui agora é o Triazuri Wild, que ele tá com 92% de chances de ganhar Porém, no último vídeo que a gente jogou, o pessoal falou, Vitinho, você não pode ir nos que tá muito alto, entendeu? Você tem que ir nos que tá menor um pouco pra você ter a oportunidade de vencer neles também, tá ligado? Porque aí ao invés de você pegar o que já subiu, você vai pegar o que tá subindo ainda, entendeu? E no fundo, no fundo faz bastante sentido Vamos comprar um bônus aqui de 5 moedinhas só? Só pra gente ver como é que tá o primeiro slot aqui da nossa lista, tá ligado? As moedas não vieram tão boas, tá ligado? 6,60, mas aqui mano, dá pra vir mais moedas, dá pra gente aumentar 9 spins, vambora Ok, começou, vamos beber uma água, porque tem que se hidratar, né galera? Primeira coisa mais importante do seu dia é você respeitar seus pais e beber água Olha, tá 16,80, se quiser vir, isso, beleza, perfeito, ok, ok, ok Tá ficando interessante O nosso Wild tá ficando interessante Tá ligado ali no nosso collecto, dá pra coletar o bagulho legal pra caramba Vamos continuar, vamos vir mais Tem que vir mais, mano Ok, perfeito Perfeito, 34,80 Vamos, ok, 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 ok Perfeito, vamos C6, não, 72 Pagou o bônus Agora aqui a questão é o lucro, mais 2 girinhos pro lucro Vamos Ai, 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 ai No último giro, por favorzinho Por favorzinho, tá 66 reais Vamos Vamos Não veio, mas tá bom O primeiro bônus se pagou, né galera? Vamos já dar a analisada no nosso hack aqui, né Vou pegar aqui, desbloquear a cara aqui, né E vamos dar uma olhada Não vou ir num que tá muito alto Vou ir num que tá subindo, entendeu? Então vou no Floating Dragon Bora Então, galerinha, o segundo slot que a gente escolheu aqui foi o Floating Dragon Que ele tá com 80%, entendeu? Ele não tá, tipo, 90%, tipo, muito absurdo Então a gente vai, mano, comprar um bônusinho aqui Vou comprar dois, tá ligado? Um do normalzinho e um do especial pra gente ver como é que ele tá sucedendo aqui, né Na questão, na contraditória Entendeu? Vambora Ó, vamos lá Esse jogo aqui, sendo bem sério pra vocês Eu nunca consegui forrar ele na minha vida, entendeu? Já tem anos que eu jogo ele Anos que eu já testei ele Mas pra quem não sabe Ele é basicamente o Big Bass asiático, entendeu? Ele é o mesmo esquema do Big Bass, entendeu? Tem que vir a moçoila ali pra gente passar de nível Três, quatro, quatro passos de nível, né? Chegou lá no vezes dois Vai multiplicar vezes dois Obviamente Tá vindo bastante dela Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Ok Vamos E aí, galera Tomara que seja no próximo bônus Porque nesse dedo aqui não é, né? Aparentemente Nossa, o bônusinho de 100 reais Pagou 14 reais, mano Calma É Não pagou 14 reais Mas pagou Pagou 36, beleza? Coisa linda, hein? Maravilha Vambora Vambora Vambora, ó Toma Mano, na moral Tem que ser o próximo Vamos copar o Hold Spin, tá ligado? Que é o das moedas Vamos ver se um das moedas vai funcionar O valor das moedas veio baixo, tá? Tem que ser sincero Poderia ter vindo um pouquinho melhor Mas tudo bem também Aqui, mano A gente precisa pegar, mano 200 reais, tá ligado? Pra ter paga Pra pagar o próximo O próximo giro ali Do outro bônus que a gente comprou Infelizmente não pagou Mas tudo bem, né? Tá conectando demais, galera Puta merda, mano Tá Vem uma moedinha de 4 reais Ela vai coletar tudo Coisa linda Mano, vem uma de 20 conto aí Não quer não Pô Um diamante, tá ligado? Beleza Perfeito, 3 reais Ok De pouco em pouco A galinha vai encher no papo, né? A verdade tem que ser dita Dá pra chegar lá Não vou apressar Porque é tudo no tempo do slot, né? Nada depende de mim Se dependesse de mim Todos pagavam Ok Vamos Beleza, 1 real não 1 real é meio paio Mas tudo bem Vambora 60 reais Mais 40 A gente pagou o bônus E sai negativo só 100 Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vamos, vamos Ok, ok Falta pouco pra pagar o bônus É Já vou aqui, mano Opa, 5 reais Perfeito Já vou aqui abrindo meu celular Pra gente dar uma olhadinha No próximo slot Que a gente vai jogar, né, mano? Ó, vou até atualizar a página Ó, atualizei a página Toma atualização Atualização Toma atualização E agora a gente vai olhar O que vai tá pagando, né? Hum Eu acho que a gente morreu Tá ali? O cara é especialista O cara é especialista, né, velho? Mano Deixa eu ver Ó, foi no slot Que não tava no máximo Do RTP lá Não, não, não tava lá Nas alturas, tá ligado? E não foi tão bacana Entende? Eu vou procurar um Que tá pagando muito E eu vou testar um Que também não tiver pagando nada Pra gente ter Ter ciência e consciência De como é que tá funcionando Tá ligado? Então vambora Então, galerinha O slot que eu escolhi aqui Tá com 89% Que é o Fishing Reels Entendeu? E eu vou tá testando ele aqui Vou comprar uns bonuzinhos nele Não sei se dá pra comprar bônus Entendeu? E depois eu vou tá testando Um slot Que tiver com a menor Porcentagem de chance De vitória Pra gente ver se realmente funciona Porque se a gente Nos que tá pagando Nós não ganha O que tá perdendo Nós não vai ganhar, né? Tem que ter Pelo menos nesse sentido Vambora Vamos colocar aqui 50 girinhos, tá ligado? Rodada rápida E vamos tentar bater Um bonuzinho aqui, mano A gente pegar um bonuzinho Aqui ia ficar muito Caraca, que jogo bonito, mano Eu nunca tinha jogado Esse slot aqui, não Caraca, dá horinha Gostei Vamos Vamos Será que aqui é 3 scatter aqui Bate bônus? Isso, 3 scatter 3 scatter bate bônus Perfeito Vamos Pode desenconectar Ali Tem estrela do mar Tem um peixe Tem uma lagosta Tem um sapo no mar Por que que tem um sapo no mar? Nada a ver, né? Slot nada a ver, mano Ok Vamos 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 Enquanto isso Eu vou atualizando aqui O nosso aplicativo Tá ligado? Pra gente dar uma olhada No que que vai se acontecer Nos próximos momentos, mano Mano O Fruit Party Tá com 10% de chance de vitória, mano Muito pouca chance de vitória Será que se a gente comprar um bônus lá É muita loucura? Bom Tô testando, né? Tô aqui pela ciência, né, galera? Mano Porque tá com Mano O Hot Files tá com 11% também Caraca Acho que eu vou comprar um nos dois, hein? Vem Bonuzinho 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 Vambora 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 Beitou, cara Nossa, mano Sacanagem, cara Opa, que é isso? Poxa, passou um negócio Passou um bagulho Nada a ver agora Caraca Bom, galerinha O Fishing Reels aqui Ele se manteve, né? Mas aqui a gente vai ter que ir de next mesmo E vambora Vamos testar agora Um slot que tá com pouquíssimas chances de vitória Então bora pro Fruit Party Vamos ver se vai dar certo Chegamos aqui agora no Fruit Party, ó Vou mostrar pra vocês Ele subiu um pouquinho na porcentagem Tava 10% Agora tá 14% Então a gente se pá Talvez a gente esteja pegando numa melhora, né? Tá ligado? Porque tudo que sobe uma hora desce Tudo que desce uma hora sobe, tá ligado? Então vambora Vamos comprar um bonuzinho aqui de quanto, mano? Eu compro um bonuzinho de 200 Vou comprar um bon... Hum... Aí o foda é o medo disso aqui ser verdade E a gente se lascar, né? Mas eu vou comprar um de 200, mano Comprei um bonuzinho de 200 E vambora Vamos ver como é que vai funcionar Beleza, começou Vamos Mano, eu podia forrar muito nisso aqui Pra eu falar Caraca, galera Que mentirada falaciosa Mentirada Mas, mano, vamos ver, né? Vamos ver Tô aqui pela ciência, né? Não posso tirar conclusões precipitadas Porque eu sou o Albert Einstein Dos cassinos Ok Perfeito Vamos continuar Mano, tem que multiplicar um morangão pra nós, mano Hum... 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 Eu não sei se eu tenho muito azar Ou se realmente... O foda é tipo assim, galera Quando você tá a favor da experiência Ok Você tá a favor da experiência Eu não sei se o azar conta também Entendeu? Ou se, tipo... O problema sou eu, tá ligado? Entendeu? Às vezes eu acho que o problema sou eu Mano, retriguezinho pra nós Humilde Retriguezinho pra nós Mais um Mais um perseguinho Mais um perseguinho Vamos Retriguezinho Não quer não, né? Perfeito Obrigado Tudo bem Olha essas... Olha essas estrelas sem multiplier Meu mano Ah Galera Galera Opa, galera Galera Ah, galera Tá Pagou metade do bônus, né? Pagou metade do bônus Não tá dos piores Poderia tá pior Vou comprar mais um de 100, mano 120zinho 120zinho Só pra gente, mano Tá ligado? Falar que tentamos, né? Falar que não insistir também Você tá mentindo Vambora Comprei Vamos Vamos Mano Talvez Eu tenha chegado Opa Ai, mano Eles mudaram alguma coisa No fruit party, mano Tentar, tipo assim Tá vindo muito scatter Antigamente não vinha scatter nenhum, mano Ó É, galera Funciona muito O aplicativo aí, viu? Meu bônus de 120 Pagou 4 reais, mano 4 reais, mano 4 reais, beleza? Ô, meu Deus do céu Calma, eu vou constatar Vou constatar Mano, eu ainda vou ganhar nesse vídeo aqui Jogando um slot com baixa probabilidade de pagamento, mano Vamos atualizar aqui de novo Vamos dar uma olhada Hot Fiesta continua em 11% Eu vou no Hot Fiesta, mano Roda aí Corta aí que eu vou por Hot Fiesta Seguinte, galerinha Entramos aqui O Hot Fiesta tá com 11% de chance de vitória 11% 11 5, 5, 1 Beleza? 11% de chance de vitória A gente vai comprar um bonuzinho nele aqui Porque, mano Tá ligado? A gente vai no que tá pagando Não paga? A gente vai no que não tá pagando A gente também não vai pagar, né? Então já que vai pra perder Que perde pelo menos no jogo aqui Que é legal Tá ligado? Vambora Vou comprar um bonuzinho aqui, mano Vou comprar de 250, mano Foda-se Vou comprar um bonuzinho de 250 No slot que tem 11% de chance de pagar, gente Tá ligado? Se isso aqui não é amor a ciência Eu não sei o que que é, mano Aí tem mais 3, 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 mais 3 Nossa, você tá um lindo Vamos Mais 1 Mais 2 Mais 1 Mais 2 Mais 1 Mais 1 Mais 2 Mais 1 Mais 2 12 12 e 5 Tá bom 12 e 5 é o suficiente, galera Não precisamos de mais do que isso Precisamos apenas de ter fé E acreditar nos nossos sonhos Beleza, já viu pinhata no primeiro giro Perfeito Tem que vir mais pinhatinhas Nas pinhatas Eres Las melhores Ok, vamos Por favorzinho Mano, já tem que conectar aqui, ó De carinha Tá ligado? De cara De carinha Já tem que vir aqui na conexão Tá ligado? Vamos Dezinha já não veio tão legal Mano, tá vindo pinhata demais, galera Tem que tomar cuidado Realmente Eu acho que os 11% Ali era a realidade Já que os 11% Tá se consagrando E tá mostrando Que realmente não paga Eu vou no que tiver 99 bilhões de por cento Eu vou dar win Basicamente é isso Que eu É, essa conclusão Que eu cheguei aqui na minha mente Que eu acredito Que é isso que a gente tem que fazer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Qual que tá o maior porcentagem De todos Maior porcentagem De todos Está Tcharam Não, não 86 74 78 71 76 77 91% Starzy Megaways, mano Starzy Megaways, mano Não com esse jogo Mas Iremos lá, velho Ele será o nosso all-in De nossos 400 sofridos manguinhos Mas vambora, galera Starzy Megaways Vai ser o último slot desse vídeo Ele tá com 91% de probabilidade de vitória Vou mostrar pra você Não tô mentindo Eu não mento Cadê? 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 E o Asgard também Do 90% E aí? Um de 200 em cada? Será que dá pra dar ali? Ó Starzy 91% Tá vendo? 91% 91% 91% Ok Vambora Chegamos no Starzy Megaways, galera Nunca joguei esse slot na minha vida Nem sabia que ele existia Sendo bem sincero pra vocês Acabei de descobrir Tô descobrindo ele com vocês Não sei como ele funciona Mas iremos dar a win Tá ligado? Iremos dar a win E ver o que que acontece E carregar, né? Também se não carregar também Aí fica foda, né? Fica difícil Mas vai carregar sim Deus quiser O bagulho vai ficar doido Mano, é que esse slot Esse 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 aplicativo aqui do 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 Da RTP aqui, mano Tem mais slot do que existe, tá ligado? Tem uns slots dentro aqui Que eu nunca vi E para que não deve funcionar lá na Ah, não tem que ocupar bônus, galera É foda Vou rodar 10 giros aqui De 10 reais e Ó 10 girinho 10 girinho Bateu o bônus Bateu se não bater Vou meter o pé, né? Caralho Tem que descobrir um que tem bônus, mano Vamos Cadê? Mano Atualizar de novo, mano Se tiver aqui alguma coisa escondida Eu vou descobrir Em tempo real, né, mano? Mano Tá falando que o Switch Bonanza Tá chegando Em 89%, cara 89% É bastante porcentagem, né? Mas não Eu quero um melhor, mano Wild Booster Tá no 90%, mano Vamos pro Wild Booster, velho Vou nem Vou nem terminar de horário De jogar esse aqui Bora pro Wild Booster E no final Meu sonho é igual Família Churrasco Então, galerinha Seguinte Estamos aqui no Wild Booster agora Entendeu? E ele é o último jogo Realmente Porque ele dá pra comprar bônus Isso que eu tô ligado Ele dá pra comprar bônus Então Vamos comprar aqui Nosso bônusinho De 450 mangos E let's Ó Vou mostrar pra você Antes do bônus começar Wild Booster 90% Tá vendo esse verdinho Que é ele, ó Wild Booster 90% Vem mais diamante, velho Já vem mais diamante, vamos? Mais diamante Não veio mais diamante Mas tudo bem No Wild Booster Como ele consiste, rapaziadinha A gente precisa de Mega Boost Obtenha 5 caráteres Pra aumentar Obtenha 5 caráteres Pereré 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 2x5 10 3x 12 50 Vou nesse aqui Vou nesse aqui Que esse aqui parece ser mais interessante Bom Esse aqui parece ser mais fácil de ganhar E eu não tô em condições de perder, tá ligado? Então vambora Temos que pegar mais diamantes, tá ligado? Não pode perder Beleza, diamantinho já veio Ok, precisamos de mais um diamante Pra gente chegar no x6, hein? Mais um diamantezinho A gente chega no x6 Vamos Um diamantezinho Vamos Vamos, vamos Libera pra nós Um diamantezinho x6, vamos Diamante Diamante, cara Beleza, diamante, beleza x6 agora Aqui a gente vai ganhar mais 5 spins Mano, podia já vir mais um diamante, né, velho? Mas não veio Tudo bem Vezes 6 agora Precisamos de 5 diamantes novamente Perfeito Vamos Já não Ué Ué, galera Beleza, beleza, beleza Fulaline de Ok Ok, ok Ok, 198 Perfeito Mano Aqui, mano Só um milagre, tá? Só um milagre Tá Talvez um milagre Aconteça Tem que vir 2 nesse último giro Meu Deus Tá Tem bastante wise Coletou 7 Big win Tá bom 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 Não foi das piores Foi das piores Vou dar mais um win Vou dar mais um win Aproveitando que aqui tá Tá com 90 e tanto por cento de chance Vou dar mais um win 360 agora E a gente vai no No outro bônus, tá ligado? Vamos Vem, 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 vem Já vem o diamante aqui também Beleza, já vem o diamante aqui também Diamantezinho aqui também Isso Perfeito 4 diamantes Perfeito Vamos passar pra lá Com um diamantezinho Mega boost agora Vamos testar esse daqui da esquerda E vambora, ó Ok Clique em continuar E vambora Let's go, let's go Ok, vamos Mano Precisamos de um diamante Pro vezes 5 Ok Já passamos pra lá Com um diamantezinho, hein Então, mano Vem bastante diamante, cara Ok Conectou legal Interessante Vamos conectar aqui Mano, mais 4 diamantezinho Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Vai faltar 2 Vai faltar 2, hein Vai faltar 2 Vambora Já vem mais 1 Ok Oite conectou morangão ali Coisa linda Maravilha E vambora, ó Vamos Beleza, beleza Falta 1 diamantezinho Pra gente passar, mano Mano, a gente já vai começar o vezes 5 Quase chegando no vezes 10, galerinha Falta 1 diamante, mano 1 diamantezinho 1 diamantezinho Vamos 1 diamantezinho Vamos 1 diamantezinho 1 diamantezinho Beleza, beleza, beleza Chegamos no vezes 10, hein Chegamos no vezes 10, hein Mano, a gente tem que pegar mais diamante Beleza Beleza Rapaziada, esse parque Meu Deus, a gente tá quase chegando Mano, mais 3 diamantes A gente chega no vezes 100, mano Beleza Fulano de laranja Ok 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 Mano 3 diamantes 3 diamantes Mano 2 diamantes 2 diamantes 2 diamantes 2 diamantes pro nível máximo 2 diamantes pro nível máximo Meu Deus do céu Por favor Por favor Por favor Por favor Vem diamante, velho Vem diamante Por favor Vem diamante Beleza Beleza Vai faltar 1 Falta 1 Falta 1 pro vez e 100 1 pro vez e 100, galera 1 pro vez e 100 Mano Mano, por favor 1 pro vez e 100 Beleza Chegamos no vez e 100 Chegamos no vez e 100 Beleza Chegamos no vez e 100 Não sei se o que acontece, mas, mano, eu nunca vi isso acontecendo Mano, veio até um scatter a mais O que acontece Esse diamante aqui não que serve pra nada, não? Ele podia aumentar pelo menos mais 30 giros, não? Beleza, o... Beleza, conectou Tá, tá, por favor Mano, conecta um símbolo bom, velho Mano, que isso, tá vindo um diamante muito, velho Por favor, conecta wild, mano Não precisa de wild, não precisa de diamante mais Não, não precisa de wild, não precisa de diamante Não, não é possível isso aqui, não Não é possível isso aqui, não, mano Não é possível isso aqui, não, mano Conseguiu chegar no nível mais Não me enganhou, mano Ah, galerinha, isso foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, chegamos no nível máximo aí do wild booster Toma Uhul É nóis